Olá pessoal, estou aqui em São João del Rey, Minas Gerais, dentro de uma antiga senzala, em um lugar de tomar café. Muita gente mandou perguntas para mim sobre as últimas decisões, sobre o caso GAS, e eu estou botando esse vídeo aqui mais para esclarecer, mas antes se inscreve no canal, esse ano é um ano de soluções e resoluções, então eu vou precisar muito de vocês. Então se inscreve no canal para a gente lutar juntos. Em relação à decisão que aconteceu, já foi divulgado pela imprensa, mantendo o julgamento da falência na 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, porque tinha lá um conflito de competência no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para decidir se seria a 2ª Vara Cível de Cabo Frio ou a 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro a competente para julgar. Foi mantida a competência na 5ª Vara, que já era responsável pela falência. Então, factualmente, nada mudou. Continua-se lá e estamos aguardando, eu estou tentando acesso à ministra Nancy Andrigue, essa ministra que está com a relatoria do caso, para decidir se o dinheiro vai para a falência e assim começar o pagamento dos clientes da GAS. Então vamos aí aguardar um pouco. Eu estou tentando acessar ela para agilizar, como eu agilizei aquele outro conflito de competência que estava um ano parado. Eu fui lá, consegui falar com o ministro, o Palheiros, e ele colocou em julgamento. Vou lá tentar ver se a gente consegue logo esse julgamento desse conflito de competência. Então é isso, pessoal. Acompanhe aí as notícias. Vamos lutar juntos. Se inscreve no canal. Compartilha com outros amigos que são clientes da GAS, para que esse ano a gente consiga realmente vencer, porque eu e você, nós temos direito.